Música Chego até ficar maluco, com rasqueado, apaixonado Essa música penetra no meu peito amargurado Vai lembrar do Paraguai, terra boa e terra irmã Vai lembrar por sua esperança, vai lembrar do Taborã Vai lembrar por sua esperança, vai lembrar do Taborã Meu prazer sei ouvir, rasqueado a vida inteira Vai lembrar as noites lindas que passei lá na fronteira Record do Porto Mortinho, Bela Vista e Curumbá Treina Goas, Campo Grande, aqui da Uanda e Cuiabá Treina Goas, Campo Grande, aqui da Uanda e Cuiabá Recordo de Latinha, Rondonópolis E também a querida cidade de Dourado Música Meu prazer sei ouvir, rasqueado a vida inteira Vai lembrar as noites lindas que passei lá na fronteira Record do Porto Mortinho, Bela Vista e Curumbá Treina Goas, Campo Grande, aqui da Uanda e Cuiabá Treina Goas, Campo Grande, aqui da Uanda e Cuiabá Treina Goas, Campo Grande, aqui da Uanda e Cuiabá Treina Goas, Campo Grande, aqui da Uanda e Cuiabá Treina Goas, Campo Grande, aqui da Uanda e Cuiabá